Música Essas bolsas, 75% delas é para medicina de família e comunidade. A lei do Mais Médicos, ela estabeleceu a medicina de família como a base da especialização no Brasil. Então a partir da lei, o que é a ideia? Cada profissional médico, ele pode ser especialista em uma parte. Mas antes dele ser especialista em uma parte, ele tem que ser especialista no todo. Ele tem que ser especialista na pessoa, né? Então isso é um movimento que o Brasil faz muitos anos depois do que países como a Inglaterra, o Canadá e a Espanha já fizeram. 75% das vagas é em medicina de família e comunidade. 25% em especialidades prioritárias, como ortopedia, oftalmologia, anestesiologia, outras especialidades prioritárias. A região norte, nordeste e centro-oeste também terá prioridade em relação ao sul e sudeste, justamente porque as residências são concentradas no sul e no sudeste. E, secretário, essa medicina da família desafoga o sistema, né? É uma medicina que acompanha a população. Qual que é o balanço que o Ministério faz? Isso está funcionando? Exatamente. O programa Mais Médicos, por exemplo, é todo baseado na medicina de família, né? Mais de 88% dos profissionais, até 2014, eles tinham especialização em medicina de família. Porque esse é um caminho que vários países do mundo que têm sucesso em sistemas públicos, efetivos, têm tomado. Porque a atenção básica, bem feita, ela pode resolver 8 casos de cada 10 pacientes que procuram a atenção básica. Você só precisaria encaminhar 2. Por isso que a avaliação do programa, em pesquisa realizada com mais de 14 mil usuários, tem mostrado avaliações com a nota média de 9. Sendo que mais de 55% das pessoas têm dado nota 10. Quando você pergunta, o que falam? 85% diz melhorou a qualidade, 82% diz resolve mais problemas e um percentual importante fala que é mais bem tratado. Então é uma mistura da qualidade para resolver o problema e a humanização no atendimento. E secretário, agora para dar continuidade ao atendimento do Mais Médicos, foi criado um Cadastro Nacional de Especialistas. Como isso vai aprimorar o serviço de saúde prestado? A lei do Mais Médicos, ela previu o Cadastro Nacional de Especialistas. Como ela previu também que todos os médicos no Brasil tivessem acesso à residência. Por isso, as 3 mil bolsas de residência, né? O Cadastro Nacional é porque no Brasil hoje nós não temos a junção das informações de quem são os especialistas que as universidades formam, quem são os especialistas que as sociedades médicas certificam, as residências médicas que estão formando quem. Então o Cadastro junta todas as informações disponíveis no país para a gente saber onde os médicos especialistas estão, em que eles são especialistas, onde eles foram formados e qual é o serviço que eles atuam. Isso é fundamental para que a gente possa atender esses dois problemas que eu falei para você, entre cada 10 que precisa de encaminhamento. Então, para o Brasil, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, planejar nos próximos anos a formação do especialista, então tal Estado vai precisar de pessoas com formação em anestesia, tal Estado vai precisar de neurocirurgia, e todos os Estados certamente precisam de medicina de família, para poder fazer isso o Cadastro é uma base fundamental sem a qual a gente não consegue dar esse próximo passo. E secretário, parte desse planejamento também é focado nas universidades, na formação. Agora serão abertas 880 vagas de professores, para onde eles vão e qual a prioridade do Ministério com esses 880 novos professores? O programa Mais Médicos tem algumas metas muito importantes. Uma dessas metas é justamente ter 2,7 médicos por mil habitantes em 2026. O Brasil, no lançamento do programa, tinha 1,8 médicos por mil habitantes. Mas a maneira de atingir essa meta é expandindo vagas na graduação em medicina, tendo mais escolas e mais vagas públicas e privadas. Esse anúncio de 880 vagas para docentes é justamente por causa da grande expansão em escolas públicas federais que foi realizada. Para nós chegarmos em 2,7 médicos por mil habitantes em 2026, nós precisamos de abrir 11.500 vagas de medicina até 2017. Então, essa abertura de vagas, grande parte é pelas escolas públicas, outra parte é pelas escolas privadas. Nós já chegamos a mais de 50% da meta de expansão de vagas. Então, as universidades, os reitores estão demandando professores para que a gente possa seguir nas próximas turmas de estudantes que já fizeram vestibular e já começaram a estudar. E ainda faltam muitos professores? Nós estamos atendendo, o MEC está conseguindo atender e é uma prioridade no orçamento do MEC, essa expansão agora. Nós precisaremos de mais professores. À medida em que esses estudantes vão agregando, vão passando para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, nós vamos precisando de mais. Então, o MEC tem esse planejamento muito bem montado, ele fez esse planejamento com os reitores e está indo bem a contento. Acho que a gente cumpre a meta até 2017. É isso que o MEC tem apontado. Perfeito. Secretário, você gostaria de acrescentar algum ponto nessas três frentes de ação do Ministério? Queria sinalizar que o programa Mais Médicos tem sido muito exitoso. Ele conseguiu responder a demanda de todos os municípios. Temos mais de 18 mil médicos em mais de 4 mil municípios atendendo 63 milhões de brasileiros. Somado à saúde da família, agora nós temos 135 milhões de brasileiros atendidos em saúde da família, com avaliação muito positiva, inclusive, do programa Mais Médicos. As metas de graduação devem atingir em 2017 a contento e agora nós começamos uma outra etapa. A mudança do currículo de medicina, que começa a ter um impacto importante a partir desse ano e também a expansão de vagas de residência. Nós já cumprimos dois terços da meta da residência, mas nós precisamos ainda expandir muito mais vagas de residência e cada vez mais com o olhar mais aguçado para a especialidade que precisa em cada região. Então, são as frentes do programa Mais Médicos, além das 25 mil obras. Então, muitas vezes as pessoas conhecem o programa Mais Médicos só dos médicos que estão atuando no interior e na periferia das grandes cidades. Mas o programa Mais Médicos é um programa que muda o quadro da medicina no Brasil, em termos de quantidade de médicos e em termos da qualidade da formação para atender a população da maneira como a população merece e precisa. Secretário, que atualização é essa no currículo do curso de medicina? A lei do Mais Médicos determinou que precisava de novas diretrizes curriculares. Por que os médicos, os cidadãos, pacientes do programa, eles avaliam muito positivamente o programa? Estava dizendo para você, porque resolve os problemas de saúde e trata com humanização. É menos cuidar da doença e mais cuidar da pessoa. É menos olhar só aquele sujeito e olhar a família dele, o contexto que ele vive e combinar com ele mudança de hábitos de vida. Problemas e doenças crônicas hoje, não adianta eu te passar uma receita. Eu preciso mudar o seu jeito de fazer atividade física, a sua alimentação. Você precisa de problemas de saúde mental, que são vários, você precisa estar bem com a sua vida e eu conseguir dar um apoio familiar. Isso tudo é central e isso tem acontecido no mundo inteiro. O Brasil estava com o currículo atrasado. Então, a lei do Mais Médicos determinou um ano, a partir de 2013, para a publicação de novas diretrizes curriculares. Essas diretrizes foram publicadas em 2014 e, a partir de 2015 até 2018, todas as universidades terão que implantar essas diretrizes. Como nunca antes, nós vamos ter acompanhamento da qualidade da formação médica. Por quê? Porque será lançado esse mês, o MEC vai apresentar um cronograma do que foi previsto também na lei do Mais Médicos, que é uma avaliação para todos os estudantes de medicina do Brasil, no segundo ano da faculdade, no quarto ano e no sexto ano. O governo federal vai acompanhar como esses estudantes estão sendo formados antes dele sair da escola, porque depois que ele saiu da escola não adianta, ele já se formou. Então, tem que ser durante a faculdade a gente acompanhar a qualidade da formação desse estudante para a gente garantir um médico bem informado para cuidar da população. Secretário, então, mais médicos, de alguma forma, estão enfocando a saúde na família, forçando essa expansão dessa forma de medicina em toda a rede nacional. Isso fazendo 40 anos depois que a Inglaterra fez, 30 anos depois que a Itália fez, 20 anos depois que a Espanha fez e 10 anos depois de Portugal. Então, o Brasil, ele entra num movimento mundial, que é um movimento de você ter um médico integral, que cuida de toda a família, que cuida da pessoa e resolve. E cada 10 atendimentos, cada 10 procuras que o paciente faz ao médico, ele tem a capacidade de resolver 8 e encaminhar só duas. Secretário, o senhor falou de 25 mil obras. Que obras são essas? São obras de construção de novas unidades básicas de saúde, reforma e ampliação da estrutura em unidades já existentes. É o maior programa dessa natureza. São 5,6 bilhões de reais em mais de 5 mil municípios no Brasil. E são 25 mil obras. Todos os cidadãos podem acompanhar. Ontem, o ministro lançou, inclusive, o site do programa Mais Médicos, que você consegue colocar o seu município e saber se tem médico do programa lá, se tem expansão de vaga de faculdade de medicina lá, se tem vaga de residência e se tem obra. E a obra você consegue acompanhar até o estágio de desenvolvimento da obra. Então, informação transparente para todo mundo acompanhar e todo mundo ajudar no controle social, na transparência e no acompanhamento público, para que as obras aconteçam cada vez com mais agilidade.